Pessoal, atendendo ao pedido do inscrito. Dessa vez, como desenhar o Baby, de Dragon Ball GT, muito massa. Simbora para o vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Então é isso pessoal. Espero que tenha gostado, clica no like. E até o próximo vídeo. Valeu! A CIDADE NO BRASIL